Prepara-se Vavá, entrega a pelota a Pelé, Pelé atrasa para Zito, Zito no balão, abre na direita para Djalma, prepara Djalma, levanta no ataque para Pelé, Pelé é cortado pelo zagueiro sueco, a bola sobra para o número 15 que é Borgeson, Borgeson manda para Gunnar Grimm, abriu na direita para Anrin, recua, devolve a Grimm, Grimm a Bergmar, atira em profundidade a Hummin, mas sobre ele, Orlando. Vavá perde a jogada para Gustafsson, que atira para Simonsson, este entrega a Grimm, caminha Grimm, é o veterano da equipe, vai progredindo pela direita, tenta uma bola profunda para Hummering, enquanto entra Bellini e corta a jogada com a mão, toque de Bellini. Pela ponta direita, recolhe a pelota Grimm, engana Bellini, tocou para o número 4, Liedrom, domina na meia lua, dribla Bellini, aponta, atira! Gol! Gol! Da Suécia! Aos 4 minutos e 25 segundos, pela jogada do atacante sueco, Liedrom, cortou Bellini, cortou Orlando e tocou a pelota no fundo da rede! Bola para Vavá, corta Borgeson, a bola toma a direção de Didi pela esquerda, atrai Grimm, lança para Vavá, de primeira para Pelé, rebate Axbom! Bola volta para Zito, que emenda para Garrincha, Garrincha invade a área, atrai o seu marcador, aplica-lhe uma finta, tira o cruzado, vem Vavá! Gol! Gol do Brasil, Vavá, empatada a partida, 8 minutos e meio do tempo inicial, atira Liedrom para o meio de campo, domina Djalma, manda para Vavá, Vavá para Pelé, Pelé recebe, domina, Pelé atira, não entrou, passou pelo goleiro, bateu na trave e não entrou! Skoglum, domina a bola na linha média, vem levando, passa por Grimm, Grimm de primeira para Liedrom, Liedrom no peito, encara a marcação, lança no fundo Simonson, que mesmo sem ângulo, chuta, a bola fica com Gilmar, segura Gilmar, Garrincha recebe na ponta direita, vai levando calmamente pelo lado direito, vai ganhando terreno, invade a área, Garrincha dá uma finta espetacular, passa por dois, cruza na pequena área, Vavá, é gol! Gol do Brasil! Aos 32 minutos do primeiro tempo, o Brasil vira a partida para 2 a 1 com o gol de Vavá, o segundo gol de Vavá na partida! Bellini desarma, atira para frente, corta de cabeça Gustafsson, tenta mandar à frente, intercepta Didi que manda para Zagallo! Vai correndo Zagallo, procura Vavá na ponta esquerda, recebe Vavá, deu de calcanhar na pelota para Zagallo, é aplaudido, Zagallo controla, devolveu para Vavá pela ponta esquerda, cruza ao centro, para Pelé, na meia lua mata no peito, dá um balão no zagueiro, atira para fora! Perdeu o gol, Pelé! Dribla o adversário pelo alto, ajeitou e atirou para fora, cara a cara! 34 minutos redondos de luta, 2 a 1 ganhando o Brasil, bola de Garrincha para Vavá, bateu o parling para a Bergmark, que desarma a jogada de Pelé, que faz um passe longo e faz chegar até Grimm, caminha Grimm, vai carregando a pelota, o veterano jogador sueco carrega a pelota, lá vai Grimm com a bola no pé, atenção, tocou livre para Simonson, tentou girar, bateu, agarra Gilmar! Maravilhosa defesa do goleiro Gilmar! Ajeitou no peito o Pelé, deu um balão no adversário, atenção, vai marcar, atirou, gol! Gol do Brasil! Pelé, uma beleza de gol! Garrincha recebe pela ponta direita, finta maravilhosamente a X-1, ainda Garrincha com a bola no pé, já pela quina da área, Oxpon volta a dar-lhe combate, ainda Garrincha, fintando o Oxpon, Garrincha com a bola no pé, fazendo a jogada, fintou o Garrincha, dançando de um lado para o outro, Oxpon na frente, vai, drible, fintou o Garrincha, levantou, entretanto coloca na cabeça de Gustafsson, que joga a pelota para fora da área, cobra Zagallo, bola na cabeça de Vavá, ficou para fora da área, de dia apontou, atirou, rebate em Bergmark, roubou o Zagallo, gol! Gol de Zagallo! 4 a 1 para o Brasil! A Suécia descontou para 4 a 2 com Simonsson aos 35 do segundo tempo. Mais uma vez vai ser dada a saída, prepara-se Pelé para movimentar o balão, lança Didi, Didi recebe, prepara, atrasa a bola para Djalma, Djalma toma posição profunda para Pelé, a pelota corre, a bola é cortada pelos suecos, a bola sobra com Zagallo, Zagallo toca para Pelé, corta parling, joga, tocando o pé em Pelé, rimou, mas é verdade. Fica a bola então com o boteiro direito Garrincha, vai pela ponta, atrai o adversário, atenção, esgotado o tempo regulamentar, Brasil campeão do mundo. Fica a pelota para trás, onde está colocado Djalma? Djalma para Didi, Didi para a área, até Vavá, os suecos estão descontrolados, procura penetração. Mas Zagallo chuta para o gol, agarra Svanson, já estamos além do tempo regulamentar, Brasil campeão do mundo. Cruzamento na área, para Pelé, de cabeça, gol! Gol! Gol do Brasil! Pelé, no canto esquerdo, Pelé não acredita, fica deitado no chão, é a vitória brasileira, aos 46 minutos de jogo, Pelé terminou a partida. Deliram os brasileiros, campeões do mundo, meus amigos, jogadores brasileiros são saudados pelos suecos. Pelé chora, aí está a vitória máxima conseguida no campo da Suécia, campeões do mundo, os brasileiros. Pelé, surfaces, campeões do mundo, 10, 10 e 100 eh fris. Pelé. Pelé. Pelé.